E aí pessoal, beleza? Meu nome é Wesley, normalmente trazendo um vídeo pra vocês com a Nexo Geek E dessa vez aí é uma figura bem especial que eu ganhei na minha namorada já tem um bom tempo Não fez um ano ainda, né? Mas ganhei em julho do ano passado o Kid Goku Figura aqui atrás, né? Goku na sua versão pequena, foi quando eu conheci o Goku em Dragon Ball Passava no SBT, ele era desse jeito, aí fizeram a figura, a SH Figuarts fez essa linda figura aqui do Goku Então eu tô mostrando aqui a caixa pra vocês, ele tá aqui no blister, né? E tem o Goku aqui grande, aqui atrás também de mim, que é uma figura que eu gosto de usar muito, né? Pra fotografia, que eu pretendo voltar a fazer fotos E é isso aí, vamos ver, conferir a figura Então pessoal, já mostrei, né? Um pouco da caixa pra vocês, mas novamente aqui mostrando pra vocês Essa é a caixa, né? A lateral da caixa aqui do Goku Aí temos aqui a parte de trás com a propagandinha da distribuidora, né? Aí temos aqui a outra lateral E é isso aí, vamos abrir e conferir o Goku Bem, aí temos o Kid Goku, né? Goku criança Tá bem legalzinho, tá bem bonito, tá bem detalhado, gostei Né? Essa carinha dele eu gostei também, né? É engraçadinha Pequeno Gostei do tamanho Claro, muita gente reclamou Que ele, comparado aos SH Figuarts de Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Super É desproporcional a escala e tal Mas tá legal Uma figura legal Porque é uma outra série que estão fazendo Eu considero assim, é Dragon Ball Então eles estão fazendo Dragon Ball O pequeno era assim O Goku bem cabeçudão e tal Então vamos As peças do Goku Antes De mostrar a articulação E mais detalhes dele Bem, primeiro item aí Que eu quero mostrar pra vocês É o bastão mágico, né? Onde ele guarda o bastão aqui Que vai ficar Nele aqui na parte de trás, né? Aí tá o bastão mágico aqui Encolhido Depois Tem o próprio bastão mágico aqui Nossa versão maior Que é essa habilidade do bastão mágico Então Esse é um primeiro item Que eu queria mostrar pra vocês aí Outro item que acompanha o Goku É claro A esfera de 4 estrelas Que é do seu avô, né? Do seu avô Gohan Que deixou pra ele Então é muito especial pro Goku Essa esfera E não sei se vocês estão conseguindo ver Aí as estrelinhas Mas essa é a esfera de 4 estrelas Que acompanha o Goku Além da carinha que já acompanha o Goku Ele vem também com essas outras dois rostinhos, né? Que é um sorrindo dando risada E um outro dando uma risada São essas carinhas que acompanham o Goku aí Outro item que acompanha Que eu não coloquei nele ali São as caudas, né? Que é a marca registrada dos Sayajins Que acaba com essa cauda Se vê uma lua cheia Vira um macaco gigante Né? O Zaru É... Vem duas caudas, né? Uma Com uma curvinha aqui Tipo S E uma outra pra pendurar Engalho Alguma coisa do tipo Pra compor foto vai ser legal E o Kid Goku acompanha muitas mãozinhas, né? Além das fechadas que já está com ele Vem com duas mãos Super abertas aqui, né? Com as mãozinhas abertas Vem também Duas mãozinhas Com gesto de garra pra luta, né? Vem também Duas mãozinhas em V Né? V de Vitória, né? Fazendo sinal com Vitória Duas mãozinhas também Semi aberta Aí temos também Duas mãozinhas Com as mãos mais... Com os dedos mais fechados E por último Temos as mãozinhas Para segurar os... O bastão Mágico dele, né? Esses são os acessórios Que acompanham o Goku E... Um acessório bem especial Que não pode faltar no Kid Goku É a sua... Nuvem voadora Né? Ele anda direto em cima dela É a famosa nuvem voadora do Goku E... Um suporte Para estar prendendo a nuvem voadora E se deixar exposto E tudo mais E como toda figura, né? Dessa HF Guards Figma e demais Que a gente já fez aqui Review no canal Tem o seu manualzinho Ensinando a trocar o rosto Trocar as mãos Até onde vai a articulação Né? Tá dizendo aqui Como encaixa o rabo E tá dizendo aqui Que a esfera de 4 estrelas Compõe um conjunto de esferas Do dragão, né? Que são 7 É... O Goku vem com a de 4 Aí vem... Tem o Mestre Kami Da série Dragon Ball clássico Também que vem com a esfera Acaba lançado acho que o Kuririn Kuririn também tem uma esfera Tem também a Bulma Que figura excepcional Doido pra ter uma daquela E é isso aí É... Vamos mostrar agora As articulações do Goku Então Como vocês podem ver, né? Super bem detalhado O rosto e tudo É... Ele é pequenininho Parece frágil Você pegando aqui Tá tendo até medo De tentar fazer Algumas articulações Mas Vamos fazer aqui, né? Primeiro na cabeça Né? Pra frente Ele não vai muito Nem muito pra trás Tem um giro aqui Aí Tem o lado Aqui sobe bastante A parte do ombro, né? Cotovelo Vai bastante A mãozinha Ele tem uma articulação aqui Perto do... No peito, né? Digamos que é o peito Aí tem na cintura Deixa eu ver Não, na cintura Não Não tem Ou eu não tô Não tô fazendo bem Tem um pouquinho A articulação na cintura A perna Sobe muito bem Sobe demais Tem também Tem também No joelho O joelho tá um pouco duro aqui Ah, o joelho gira também Um pouco É, olha O joelho gira também Isso é legal Aí tem No pé E na ponta Do pé Como toda figura A maioria tem Essas são as articulações Aí do Kid Goku Deixa ele todo Escrota aí, ó Kid Goku loucão E falando de tamanho Como eu falei Ele mede aí Na ponta do seu cabelo Seus 11 centímetros E meio Mais ou menos Essa é a altura Do Kid Goku aí E fazendo uma comparação De altura Coloquei o Goku 1.0 Da SH Figuarts Foi lançado Um tempo atrás O Goku 2.0 Com outras articulações Articulações Em lugares Melhores E esse é o 1.0 Comparando o tamanho Tá aí Menor, claro Que o Goku 1.0 Mas aí Eu quero mostrar Que o pessoal Estou reclamando Na escala Não bate E tal Pra mim tá legal O Kid Goku Tá bem legal E as considerações Finais aí Claro Gostei muito Da figura Foi um presente Um baita presente Que eu ganhei Porque na época Não tava barato A figura Mais ou menos O preço estava E minha namorada Me deu de presente E adorei a figura Apresenta fazer foto Delas Achei bem fotogênica Bem legal Pra fazer foto Quem não sabe Eu e a Florencia Temos Instagrams Com fotografia Com os Toys Que a gente faz Se vocês puderem Dar uma olhada Colocar o link Na descrição E quero recomendar Também o canal Do Bruno Do Bruno Santana Que é a Esfera Toy Procura aí Vou deixar o link Inclusive Vou deixar também Um link Do review Que ele fez Se não me engano Foi no dia do Natal De 2018 Ano passado Também do Kid Goku Que ele comprou Lá na CXP E ele fez o review E ficou muito 10 Então vocês vão ter Uma outra opinião Uma outra maneira De ver um review Bem legal dele E se inscrevam também No canal dele Que é bem legal E também quero recomendar Outra pessoa Que faz review Muito legal Principalmente de figuras Da SH Figuarts Dragon Ball Falo isso porque Eu quero ser um colecionador De SH Figuarts Dragon Ball Mas O dinheiro não dá Pra fazer isso E Perdi muita figura Tá lançando muita figura Do Dragon Ball Vai lançar mais Medinbu Medinbu Magro O Medinbu Gordo Já lançou Vai ter grande Saiyaman Vai ter Já teve Medinmedita Teve o Tranks Do Dragon Ball Super Muita figura Lançando Muita Muita Que querem tirar Todo nosso dinheiro Então é isso Quero recomendar O canal do Diego HDMI Reviews Falei Falei Não foi Recomendei Diego HDMI Reviews Que faz Esses reviews De figuras Que vão lançando De Dragon Ball Ele tem praticamente todas Ou se não Já tem todas Que foram lançadas Ou tá chegando mais Pra ele Quero recomendar E mandar um abraço Pra todo mundo E se inscrevam No nosso canal Olhem o blog Vou deixar o link Também na descrição Vou encher de link Na descrição Onde vai ter o post Também Algumas fotos Do Goku Um review Escrito pra vocês Lá no blog Vamos postar notícias Também lá Vai ter muita coisa Legal Vou colocar no blog A gente pretende Esse ano Fazer bastantes Coisas legais Pro blog E pro canal E é isso aí Conseguindo parcerias Então é isso Não esquece De ativar o sininho E se gostou Dá aquele joinha Se não gostou Diz aí nos comentários Que não gostou Entra em contato Com a gente Fala o que você não gostou O que você recomenda O que você acha Que deveria melhorar Nos reviews Nos vídeos Ou mesmo no blog Que a gente está aberto A qualquer crítica Sugestão Comentários E tudo mais Forte abraço E tchau